Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mano, finalmente, como vocês puderam ler aí no título, nós vamos estar dando início à nossa série, mano. A nossa incrível série de Red Dead Redemption 2, mano. Finalmente, a gente já pode jogar. Finalmente, eu posso trazer a série aqui no canal para vocês, beleza? Eu tava muito ansioso pra estar jogando esse jogo, mano. Agora são mais ou menos 1 e 4 da manhã, mano. 1 e 4 da manhã. Da manhã não, da madrugada, né? E eu estou jogando Red Dead pela primeira vez, mano. Sim, estou jogando Red Dead pela primeira vez. Eu não joguei o Red Dead 1, beleza? Mas eu tô muito hypado aí pro 2, galera. E quando eu tiver a oportunidade, eu quero sim jogar o Red Dead 1. Tranquilo, manos? Mas vamos lá, galera. Já vai deixando aquele seu like, mano. Ative o sininho aqui, porque essa série, mano, a gente vai até o fim, se Deus quiser, beleza? Eu vou me empenhar ao máximo pra gente conseguir zerar esse game aqui no canal, mano, da melhor maneira possível. Fazendo tudo o que a gente tem direito. Demorou, manos? Então, jogo tá na tela. Vocês podem ver aí. Red Dead Redemption 2, beleza? Aqui tem duas opções só. Social Club e História, beleza? Já vamos pegar aqui, ó, o glorioso, manos. Vamos pegar aqui o glorioso controle do nosso PS4, beleza? Eu estou jogando no PS4 Pro, beleza, galera? O meu PS4 Pro aí, concedido pela Nova Era Games, beleza? O link tá aí na descrição pra você tá dando uma olhadinha lá. Você que quer comprar o Red Dead Redemption, quer comprar um PS4, mano? Com o cupom de desconto aí, RD Gameplay, você tem 5% de desconto, beleza? Dá uma conferida aí, manos. Mas vamos lá, rapaziada, ó. Vamos tá apertando aqui o X, mano, pra gente partir pra história do jogo. Caraca, mano, eu tô tremendo, galera. Deixa eu aumentar aqui o headset. Beleza. Lembrando, galera, é o primeiro jogo que eu trago, tipo, gravando do console, beleza? Gravando do PS4 aqui pro canal, mano. Até hoje eu não tô sem nenhum jogo gravado do PS4, mano. Tomara que dê tudo certo, velho. Tá mostrando umas imagens aí, por enquanto, né, mano? Até agora não apareceu ninguém falando, nenhuma cutscene. Velho, tá... Nossa, mano, só de assistir os trailers, galera. Todos os trailers que eu já assisti, tá muito da hora, mano. E lembrando, no momento que eu tô postando esse vídeo, Já saiu vários gameplays aí no... Em 1899, a era dos pistoleiros e foras da lei chegava ao fim. Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis, né? Tinha acabado a terra... A era dos forasteiros, né, mano? Até mesmo o oeste já havia sido quase todo domado. Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. O Rockstar Games apresenta... Tá louco, mano. Nossa senhora, mano. Galera, eu... Mano, eu vou dar uns ataques aqui, velho. Eu vou dar uns ataques aqui, beleza? Porque eu tô muito ansioso, velho. Tô muito ansioso. Eita, tem gente ferida ali, mano. Agora que eu não vou ler, galera. Vou deixar que vocês leiam aí vocês mesmos, beleza? Que é diálogo, mano. Diálogo é mais difícil. Só faltou ser dublado, né, mano? Só faltou ser dublado. Beleza? Tipo, mostrou o cutscene aí dos carinhas. Tipo, parece que eles estão fugindo de alguém ou de alguma coisa, beleza? Capítulo 1. Coulter. Ó, parece que eles chegaram no lugar que o cara achou lá, mano. Tipo, deixa eles aqui. Tipo, deixa eles aqui. Será que tem comida? A casa estava abandonada, não estava não? Caraca, mano, o cara morreu, galera. Vamos ver se nós podemos encontrar um deles, apenas por um pouco curto, e eu não vejo o que outra escolha que nós temos. Escute, escutei-me todos vocês, por um momento. Agora, nós tivemos... um pouco de poucos dias. Eu adorava Davy, Jenny... Sean, Mac, eles podem estar bem, nós não sabemos. Mas vocês são incríveis, galera. Agora, se eu puder... Me colocar na terra, na sua casa... Eu vou fazer. O cara falou que se mataria pelos amigos dele. Nós vamos sair, e vamos encontrar alguma comida. Agora, todos... Nós estamos seguros. Agora, não há ninguém nos seguindo por uma forma como essa. E quando eles chegam aqui... Bem, nós vamos ser... Nós vamos ser muito longe. Nós já passamos por pior do que isso antes. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw... Eu preciso que você transforme esse lugar... E você não pode. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora, todos vocês... Todos vocês... Estão se cansados. Estão forte. Estão forte. Estão forte comigo. Nós nem foram afimadas ainda. Vamos lá, Arthur. Pois é, galera, realmente eles estavam fugindo, eles estão fugindo de alguém, mano. Será que a gente vai controlar o Arthur? Caraca, mano. Agora já é com a gente, galera. A gente já está controlando, mano. Use o L para seguir o Dutch. Segure o X para andar na mesma velocidade do Dutch. Caraca, mano. Galera, prestem atenção no diálogo, beleza? Aperte o X rapidamente para cavalgar mais rápido. Beleza. Será que ele quer que a gente corre, mano? Não, parece que ele vai andar de boa. Está nevando muito, galera. Está muito frio aqui. Olha a ponte. Segura o R1 para reduzir a velocidade do cavalo. Beleza. Não precisava parar também, né? Vamos embora. Não acredito que perdemos o David também. Galera, o nosso cavalo é muito top, mano. Ele é todo manchado. Eu não consegui entender o nome da gangue que está perseguindo eles. Falar com o Dutch. E o dinheiro? Foi uma armadilha? A gente tem duas opções. Vamos perguntar do dinheiro. Olha, parece que tem alguma coisa na nossa frente, galera. Beleza. Está reduzindo. Agora já é eles, mano. Você está aqui. Quem está aqui? Micah. Pessoal, você encontrou alguma coisa? Eu acho que sim. Eu encontrei uma pequena casa lá. Ok. Qualquer pessoa de casa? Claro. O lugar é o lugar. A luz e o som. O som foi como uma partida. Mais um cara, galera. E pelo jeito é aliado, mano. Eu estou querendo correr, mano. Olha. Tem amigos, tem mais amigos sumidos, galera. Desaparecidos, mano. Micah. Caraca, mano. Tem muitos amigos desaparecidos ainda, galera. Aperte duas vezes e segure X enquanto usa o L para avançar na formação. Beleza. Beleza. Vamos avançar na formação, então. Falar com Micah. Tem certeza disso? Cruzou com mais alguém? Vamos ver se ele encontrou mais alguém, galera. E aí? Eu acho que nós somos os únicos capazes de sair aqui, Morgan. Sim. Bem. Não fala comigo sobre a tránsito. Ah, então não. Eu estou feliz que você está tudo bem? Eu estava preocupado, Micah. Mas tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns caras. Mas isso é apenas como funciona. Eu estou feliz que você está se sentindo tão bom. Onde estão todos os outros? O antigo Campo. Volta na torre. Não tem muito. O Shelton. Então, essa casa. Você está falando com as pessoas lá já? Mano. Como o Dutch disse. Olha, mas não falem com ninguém. Só põe a outra. Será que essa tempestade de neve não vai passar, não, galera? Será que o nosso amigo está atrás da gente? Tá. Beleza. Será que tem primeira pessoa, galera? Ah, falar comigo. Falta muito? Ele falou que não está longe, né, galera? Então, não falta muito, mano. Só que... Mano, os cavalos não devem estar sentindo as patas mais, galera. Porque as patas dos cavalos estão enterradas na neve desde lá de trás. Eita, agora é cutscene. Olha, mandou a gente apagar as lamparinas. Deve ser inimigos, galera. O cara quer descer lá, mano. Corre, corre, pé de pano. Vou colocar o nome do nosso cavalo de pé de pano, mano. Beleza. A vida é exibida no canto esquerdo inferior. Beleza. Um coraçãozinho ali bem discreto. A barra exterior mostra a sua vida restante. O nível da base interior influencia o quão rápido a sua vida é recarregada. Beleza. Ó, eles vão amarrar os cavalos. Aproxime-se dos palanques. Beleza, eu creio que é aqui, mano. Segure triângulo para amarrar seu cavalo. Vamos amarrar o nosso cavalo, galera. Beleza. Olha, o cara mandou a gente deixar ele falar porque ele não quer assustar essa gente. E a gente tá com as pernas todas pra dentro da neve, mano. Olha isso, rapaziada. A gente tem que seguir o Dutch, mano. Caraca, mano. Vai até o estábulo e aperte R1 para se proteger. O cara mandou a gente vir pra cá, galera. Eu acho que é nesse estábulo aqui mesmo. Vamos ficar aqui. Ah, já é pra gente pegar a cover aqui. Vamos ficar aqui quietinho, rapaziada, enquanto ele fala lá. Será que vai ter briga ali, mano? Use L para espiar enquanto estiver protegido. Beleza. Eita, mano. Abriu o menu aqui sem querer, galera. Fui ver se tinha a primeira pessoa. Ixi, o cara falou que tem um cadáver ali, galera. Proteja o Dutch. Como que eu vou proteger o Dutch? Segure L1 para ver o menu de armas. Ah, estilo GTA, mano. Da hora. Use R para selecionar uma arma e solte L1 para equipar. Regular. Beleza. A gente está armado, galera. Os L2 para... Já é pra atirar? Caraca, mano. Toma. É bolinha que recarrega. Beleza. Ah, o indicador de ameaça. Se cobre aí. Se cobre aí, Arthur. Toma aí, vagabundo. Toma aí. Caraca, mano. Olha essa troca de tiro, galera. Tem um cara lá em cima na janela, mano. Beleza. Tinha. Aquele ali já foi pra vala, mano. Beleza. Esse daqui também foi de ralo. Cadê? 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 Onde tem mais? Onde tem mais? Estão vindo lá por trás. Vamos... Ai, caramba. Isso aqui é inimigo. E eu estou achando que é amigo, velho. Segure X para perseguir o fora da lei. Como assim, mano? Cadê o fora da lei? Apertise repetidamente para correr mais rápido. Cadê o fora da lei? Deixa eu fugir. Não vai durar sozinho. Eu não sei pra onde o cara foi. Siga o Dutch. É pra gente seguir o Dutch, galera. Parece que não é pra gente ir atrás do malucão que fugiu, não. Caraca, mano. Mas já teve troca de tiro aqui no início. Deixa eu recarregar meu revólver aqui. Cadê o Dutch? Ele entrou aqui. Tem cheiro de festa aqui dentro. Segure o quadrado quando estiver perto de itens para pegá-los ao vasculhar a casa. Deixa eu ver se tem algum item aqui que dá pra gente pegar. Ó, aqui tem algum item. Ah, mano. Essa lata aqui. Beleza. Feijão cozido. Pêssego enlatado. O que é isso aqui? Pêssego enlatado também. Beleza, mano. A gente vai tipo estocando os alimentos, né, galera? Com certeza deve ter um limite, né, mano? Poxa. A sua base de vida se esgota com o tempo. E está vazia agora. Enquanto estiver vazia, você sentirá efeitos negativos. Segure para a direita para abrir a sua bolsa. Beleza. Caraca, a gente vai ter que se alimentar, galera. Coma para restaurar um pouco de sua vida. Beleza. Vamos comer isso aqui. Caraca, mano. Diferentes itens produzem diferentes efeitos. Comer recarregará a sua base da vida. Quanto melhor for a quantidade de comida, maior será a quantidade. Ok, beleza. Tranquilo, galera. O que será que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que esperar o outro cara, mano. Que mandou a gente seguir o Dutch. Deixa eu subir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar aqui. Tem. Pães de avelã. Caraca, mano. Revolver, munição, né, mano? Me encontre lá fora quando estiver determinado. Vá até o Dutch depois de procurar mantimentos. Beleza. Eu já procurei os mantimentos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Pães de aveia, galera. Aqui que eu falei avelã, mano. Meu Deus do céu. O que tem a ver avelã com o pão? Ele falou para a gente ver se tem mais alguma coisa no celeiro, galera. Vamos vir aqui correndo no celeiro para ver se a gente vai encontrar mais alguma coisa. Aperte o ar abaixo para mostrar o objetivo atual novamente. Investiga o celeiro, beleza. Abre porta do celeiro. Seus tão barulho de pegar de cavalo, mano. Isso é cutscene, galera. Eita, manos! Caraca, a gente vai ter que sair na porrada, mano. É com bolinha que a gente ataca ele. Segura o L2 para focar. Beleza. Aperta o triângulo para agarrá-lo. Interrogue. Beleza, mano. Perguntar. Ele não quer falar, então a gente bate. Vamos perguntar. Eu estou perguntando e ameaçando bater, galera. Os caras estão querendo... Explodir o trilho do trem? Toma. Caraca, mano. Beleza. Vamos deixar ele quietinho aí. Pegue sua arma. Cadê minha arma? Aqui, minha arma aqui. Beleza. Pegue seu chapéu. Cadê meu chapéu? Aqui. Beleza. Segura o L2 para focar no cavalo. Aperte o quadrado para acalmar o cavalo. Vamos aproximar dele. Estou tentando acalmar o cavalo, galera. Vamos afagar o cavalo aqui. Aperte o triângulo para conduzir o cavalo. Beleza. Olha que da hora, mano. Olha, continue a melhorar o vínculo com o cavalo para aumentar a confiança dele, né, mano? Leve o cavalo até o palanque. Beleza. Será que a gente pode correr com o cavalo? Não. Pelo jeito, a gente tem que andar devagar com o cavalo mesmo. Cara, eu pedi para a gente amarrar o cavalo, mano. Onde a gente vai amarrar ele aqui, ó? Vamos amarrar ele. Investiga o barulho dentro da casa. Que isso, mano? Ai, caramba. Eita, mano. Vai incendiar a casa toda. Caraca, pegou fogo em tudo, mano. Eita, mano. Somos homens maus, não somos ele. Adler. Adler. Sadie Adler. Mano. Ei! Alguém está vindo! Obrigado! Isso é o que você precisa agora, Judge! É o que é! Nós encontramos alguns supros, alguns banques, um pouco de comida E essa malha alma, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, que você a calma, que você a calma, que você a dê uma bebida ou algo E Mrs. Adler... Eles vão cuidar da mulher, galera! Eles tornaram ela em uma esposa... animais... Eu preciso de um descanso. Eu não dormi em três dias Você está aqui. Mrs. O'Shea vai te mostrar. Você quer uma sala aqui? Obrigada, Mrs. Griffin Mr. Bell, você está com os amigos lá. O que? Como que o Arthur ganha a sala e eu tenho um banque próximo ao Bill Billionson e um monte de torturas? Ainda não é... Se você não acordar de tempo! Ainda não. Osissionais não têm um texto somento por os dias. Ele... ... é forte... E ele é inteligente, ou menos forte. Olá Arthur. Abigail? Arthur, como você está? É bem, Abigail. E você? Eu preciso, mas... Eu me desculpe, me desculpe por perguntar, mas... Esse pequeno John... Ele tem o seu escrapeado. Ele não foi visto em dois dias. Dois dias. O seu John vai ficar bem. Eu quero dizer... Ele pode ser o seu escrapeado e o seu escrapeado. Mas isso não muda porque... Você foi caído em algum estômago. Por favor, vá olhar. Você? Sim. Você... Parece que o John é... Alguma coisa dessa mulher, galera. Você é os dois melhores homens que temos. Agora? Jesus... Nós todos... Estamos bastante preocupados por isso. Eu sei... Se a situação fosse reversa... Veja por mim. Obrigado. Por aqui. A última vez que eu sei... Parece que agora a gente vai procurar o John, rapaziada. Tudo que nós sabemos... Ele continuou indo para o norte, mas nunca voltou para trás. Ele não iria sair. Eu gostaria disso. Eu não iria ser o primeiro. Mano. Eles estão conversando muito nesse início, galera. Olha isso, mano. É muita neve, galera. É muita neve, mano. Eu estou louco para explorar logo, galera. Explorar o mapa. Olha, eles viram uma fumaça, mano. Toda hora que eles falam o nome dos inimigos, eu não consigo entender, mano. Um... 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 Beleza, mano. A gente vai ter que seguir aquele cara ali. Siga o Javier. Um... Beleza. Vamos seguir ele, rapaziada. Eita, mano. Cavalo pulando. Ah, vocês não vão jogar o cavalo na água não, né, mano. Caraca A vida do cavalo é mostrada no canto inferior esquerdo Seu cavalo tombará se a barra de vida dele esgotar completamente O cavalo também tem vida, galera O fôlego do cavalo é mostrado no canto inferior esquerdo O fôlego se esgotará quando seu cavalo galopa ou salta É, mano, a gente tem que tomar cuidado com o cavalo O seu cavalo não irá galopar quando o fôlego estiver vazio Andar mais devagar permitirá que ele recarregue o fôlego Beleza Cuidado com essa fenda Caraca, mano Para mudar a distância da câmera Caraca, mano, tem como se... Caraca, tem o primeiro a pessoa assim, galera Ah, mano A gente, vamos jogar em primeira pessoa, galera Mano, tem o primeiro a pessoa assim Eu que apertei o botão errado naquela hora A gente vai ter que passar por aqui, ó Os cavalos sobem aqui, mano O Dave levou um tiro Ah, não, ele vai virar Mano, tem o primeiro a pessoa, galera Tem o primeiro a pessoa, mano Ah, tem que segurar para ativar a câmera cinematográfica Olha isso Mas aí o cavalo não entra Segure X enquanto usa a câmera de cinema Para seguir as estradas e os outros caminhos Para mudar a câmera de cinema Aperte R3 Mano, olha isso, galera A câmera cinematográfica, velho Tipo o que tem no GTA Mano, o seu Rockstar está de parabéns, viu Rockstar Mano, olha o tamanho do penhaço Que esses caras estão subindo com o cavalo, velho Deixa eu tirar da câmera aqui de primeira pessoa, galera Vou deixar aqui nessa segunda opção aqui, mais ou menos Tome cuidado, não tem muito espaço aqui Olha essa música, galera A música está tipo, mano Está tipo, parecendo que vai acontecer alguma coisa, entendeu Ó, a vida do cavalo ali Bora, cavalinho, bora Mano, o cavalo é muito da hora, galera Tinha que ter esses animais no GTA, mano Está vendo o que? Caraca, o cara correu, mano Então vamos correr também Ah, mas o fôlego do cavalo abaixa muito devagar, então Muito rápido, né Devagar John Estava nesse cavalo Caraca, mano O cavalo do John está morto aqui, galera Eita, que isso Ó, alguém gritou Alguém gritou, galera Pra onde ele vai Caraca, mano Ele vai continuar subindo Esse penhasco aqui com o cavalo Tadinho Ó, alguém está gritando, galera Pedindo ajuda Será que é o John? Deixa eu descer aqui Fica aí, cavalinho Você pode carregar apenas uma arma curta por vez Você pode trocar as armas que carregam Pelas armazenadas no seu cavalo Deixa eu ver aqui, mano Segure ali Um para ver armas armazenadas Hum Ah, o trabucão Beleza Eu vou levar Vou levar essa daqui mesmo, mano Deixa eu ver aqui É, vai ser isso mesmo, mano Beleza Aproxime-se da cela do seu cavalo Como assim, mano? Segure ali Um para ver as armas Use L2 ou R2 para equipar escopeta de cano serrado Ah, eu tenho que ir com essa, mano Eu não queria ir com ela Eu queria ir com aquele revólver mesmo Deixa eu colocar a primeira pessoa, mano Olha isso, mano Fica aí Será que os cavalos vão ficar ali, galera? Tipo, sem fugir? Olha o cara falou para a gente ter atenção aqui, mano Que corre isso de acontecer alguma coisa Aqui é muito alto Ó, alguém está pedindo socorro, mano E os gritos estão cada vez mais perto O fôlego é mostrado no canto inferior esquerdo A barra exterior se esgota quando você corre, pula ou escala É, ou escala O nível da barra inferior influencia o quão rápido Beleza Eu não entendi, foi nada Na verdade, eu entendi Eu só não consegui terminar de ler Cuidado com a cabeça aqui É, use L3 para se abaixar Beleza Use L3 para se levantar Cuidado onde pisa Sua base de fôlego está vazia A velocidade de movimento será limitada É, use L e quadrado para escalar Beleza Caraca, mano O cara Deixa eu tirar do primeiro pessoa, galera Vai ver nem o John que está gritando E ele está respondendo aí, mano Vamos atrás dele, ó Beleza Deixa eu ficar com a arma na mão Cadê, Javier? Os caras pararam para descansar Tomar um Uma bebida ali Não foi feito peça nele Sua base de fôlego não está mais vazia Continue a comer e beber Para que suas bases não fiquem vazias Beleza Como é que abre mesmo os alimentos? É pra... Beleza É pra... Direita, na setinha Opa Ele está pra cá, galera Caraca, mano Como que esse cara veio parar aqui, galera? É, parece que os dois não se lidam muito bem, não Rapaziada A gente vai ter que carregar o cara, mano Olha que legal Caraca, mano A gente vai ter que Voltar aquele caminho todo Andando de novo Ai, manos Caraca, manos Vou tacar esse malucão no chão, velho Caraca, a gente vai ter que Mantenha os lobos longe do Javier e do John Chega aí, lobinho Eles vão tentar ir para os cavalos Segura ele dois para focar em um animal E aperte com a data para chamar a atenção Estou chamando ele, galera Vai para a vala Ai, caramba Errou, lobinho Ai, caramba Eu tenho que recarregar Errou, lobinho Toma Caraca, mano Será que tem como a gente pegar a pele deles Alguma coisa assim? Não Parece que não, galera O cara já está chamando a gente Para a gente ir embora Use triângulo para montar no seu cavalo Beleza Galera, eu vi que a A Como que eu vou dizer? Para a gente se esquivar Entendeu? Aqui É tipo no GTA mesmo Entendeu? Você mira e aperta o quadrado Ai, pelo amor de Deus Caraca O maluco morreu uma hora depois de ser mordido o cachorro Mano, eu não estou enxergando nada direito aqui, galera Essa neblina danada Nossa Olha isso, mano Ele fica com... Nossa, mano Está incrível, rapaziada Está incrível, mano Vamos continuar seguindo o cara aqui Ai, mano Caramba Mate os lobos Ei, lobinho Toma, lobo Lazarenha Vamos lá Que tem mais que o cara Caraca, mano Olha isso, rapaziada Em primeira pessoa, mano Nossa Tem muito lobo aqui, velho Toma Ah, derrubou Eu dei um tiro no cara Eu dei um tiro no próprio amigo, galera Tentar checkpoint novamente Vamos ver aqui, mano Ah, mano Que raiva, galera Eu dei um tiro no próprio amigo, mano Beleza Beleza Eu não vou ir em primeira pessoa agora, rapaziada E deixa esses lobos aparecerem para eles verem, mano Foda que Não dá para a gente enxergar direito de longe Vamos frear o nosso cavalo aqui um pouquinho Beleza Eu acho que é agora que vão aparecer os lobos, ó Olha lá Vamos lá Beleza Vala Vala Ah, eu vou bater Vala Toma Beleza Tá tudo bem aí com vocês? Não acho que não Jesus Você ainda está com a gente, Marston? Só um pouco Você vai estar bem Segure ali Um para guardar a arma equipada Blackwater Show, mano Caraca, mano A gente vai ter que passar por dentro da água, galera Freia, cavalo Ah, você pode fazer melhor do que isso Uma coisa que você não está cortando é fantasia Aqui, vamos acelerar o mapa Beleza Vamos acelerar e voltar logo Já está vendo as cabanas Esse cara tem o dia Ah, está logo ali Beleza A mulher aí que estava preocupada com ele Mais alguma donzela Não, não é hoje Se você e o Dutch falamos sobre como Nós vamos sair Vamos sair Eu só estava discutindo com o Herr Strauss Quando o weather despega Eu acho que nós temos que continuar indo ao oeste Oeste? E tudo isso É civilização Eu sei O Oeste é onde nossos problemas são mais Vamos lá Herr Strauss Vamos se acelerar Obrigado, Sr. Mo Obrigado Beleza, galera E agora Será que vai aparecer para a gente agora, mano? Troféu conquistado Só um arranhão Eventos e locais interessantes são registrados no seu diário conforme você explora locais Segure para a esquerda para vê-lo Vamos ver aqui, galera O nosso diário, mano Nosso diário vai ser tipo um mapa Quando a tempestade Próxima página Página É aproximar quer dizer, né, mano? Página Capítulo É, mano Vai ser estranho isso aqui, galera Não estou conseguindo entender isso aqui direitinho, não Ainda mais que começa com os desenhos Mas tem a opção de ler ali Ah, tá Já muda direto o capítulo Beleza Vá até B para falar com o Bill Vá até P para falar com o senhor Pearson Beleza, mano Eu não vou lá para fazer isso aí agora, não Tranquilos Deixa eu ver aqui direitinho Será que a gente já pode sair ali fora sem entrar em nenhuma missão? Opa A gente pode mexer na gaveta aqui Cadê? Vai escolher a gaveta Hum Vamos pegar isso aqui Tônico Isso aqui com certeza é munição Não é pães de aveia também Beleza Aqui estão os caras Os que a gente tem que falar mesmo estão lá fora Deixa eu sair aqui Mano Eu estou doido para sair dessa neve Olha aqui o cavalo galera Vamos ver se a gente já consegue fazer um carinho aqui nele aqui de boa A gente consegue mano Só que eu estou com frio mano Beleza Os caras que a gente tem que falar com eles eles estão para cá mano Deixa eu ver aqui mano Como que a gente faz para estar abrindo o mapa Eu não sei direitinho Deixa eu apertar aqui opções mano Mapa Vamos ver o mapa como é Beleza mano Esse daqui é o mapa do jogo Tem muita coisa para a gente explorar porque olha aqui para vocês verem o pouquinho só que a gente consegue ver Beleza Mais tranquilo Índice Jogador Cavalo do Arthur Bill Patterson e Coulter Beleza Manos Vamos olhar aqui Ajuda Progresso Jogador História Beleza Aqui eu não vou mexer em nada Tranquilo Beleza Beleza Galera Eu vou fazer o seguinte então Manos Eu vou estar deixando para continuar no próximo episódio Beleza Só que já nesse primeiro aqui Manos Eu conto muito com o apoio de vocês Beleza Se vocês tiverem gostado Se vocês estão empolgados igual eu estou para continuar assistindo a série Beleza Comentem aí Deixem o like E compartilhe Com o amigo Que ainda Não sabe Que saiu Red Dead Redemption 2 Beleza Manos Compartilha Que vai Fortalecendo O canal Muito E muito E muito Mano E eu só Tenho Agradecer A vocês Demorou Rapaziada Então é Isso Aí Manos Muito Obrigado Por Estirem Até Até O próximo Vídeo Falou Valeu É Nóis Fui